Qual é o nome? Qual é o nome? Qual é o nome? Jesus é o nome que me ajuda e me prosola Tem me dado forças para continuar Jesus, com este nome a vitória garantida Jesus é paz, Jesus é força e a vida Só a Jesus pra sempre eu vou adorar Qual é o nome que faz o paralítico andar? O cego vem, o surdo ouvir, o mundo falar Qual é o nome que as enfermidades obedecem E são expulsas para nunca mais voltar? Neste nome, nele sou abençoado Não tem faltado o pão nosso de cada dia É neste nome, se eu permanecer fiel Irei morar com ele no céu o dia Jesus, nome mais lindo, doce de pronunciar Jesus é o nome que me ajuda e me possua Tem me dado força para continuar Jesus, com este nome a vitória garantida Jesus é paz, Jesus é força e a vida Só a Jesus pra sempre eu vou adorar Jesus é paz, Jesus é paz, Jesus é força e a vida Jesus é o nome mais lindo, doce de pronunciar Jesus é o nome que me ajuda e me possua Tem me dado força para continuar Jesus, com este nome a vitória garantida Jesus é paz, Jesus é força e a vida Só a Jesus pra sempre eu vou adorar Deus te pardon Jesus é paz, Jesus é paz, Jesus é paz, Jesus é paz, Jesus é paz hmm Legenda Adriana Zanotto